Review do conjunto Cropped Saia Midi com Fenda Amarração e Bolso Lateral Se você procura por um conjunto que une estilo, conforto e praticidade, o conjunto Cropped Saia Midi com Fenda. Amarração e bolso lateral é uma opção que vale a pena considerar. Aqui está uma análise detalhada das características deste conjunto fashion. Design sofisticado A presença da saia midi com fenda na frente adiciona um toque de elegância ao conjunto, tornando-o adequado para diversas ocasiões, desde eventos casuais até ocasiões mais formais. A amarração proporciona um ajuste personalizado, evidenciando a cintura e permitindo que você adapte o look conforme seu gosto. Bolso Lateral Prático A inclusão de bolsos laterais na saia não apenas adiciona um elemento prático, mas também contribui para a estética moderna do conjunto. É uma característica que combina funcionalidade e estilo, ideal para quem busca versatilidade no dia a dia. Tecido de qualidade O uso de malha crepe e new crepe confere ao conjunto uma textura suave e agradável ao toque. Além disso, o tecido grosso oferece a vantagem de não ser transparente, proporcionando segurança e conforto ao usar o conjunto em diversas situações. A escolha do material também sugere durabilidade e resistência ao desgaste. Ajuste para diferentes tamanhos Com o tamanho único que abrange do 40 ao 44, o conjunto busca oferecer uma opção inclusiva para diferentes tipos de corpo. A presença de elasticidade no tecido permite que o conjunto se ajuste de maneira confortável, esticando conforme necessário, proporcionando liberdade de movimento. Observação sobre o cropped É importante notar que o cropped não contém bojo, o que pode ser uma preferência para quem busca um visual mais natural e descontraído. A ausência de bojo também contribui para o conforto, especialmente em climas mais quentes. Em resumo, o conjunto cropped e saia midi com fenda, amarração e bolso lateral oferece um equilíbrio entre moda e praticidade. Se você valoriza um design elegante, tecido de qualidade e um conjunto versátil, Esta opção pode ser uma adição encantadora ao seu guarda-roupa.